Novenário 2014, oferecimento RRA Pneus, High Tech, Popular Móveis e Eletros, do Leite do Araripe, do Bom Supermercado, Aravaianas, Ecolimp, Sesquiler, Aspecto Calçados, AEDA, Vestibular 2015.1 e Blackout Store, só para mulheres. Padre, como é que o senhor viu o encerramento dessa bonita festa? Eu falaria do conjunto como um todo, desde os preparativos, abertura dia 28 e hoje o encerramento. Só de festa foram 11 dias. Então, muito empenho, muita doação de si mesmo, cada pessoa que veio aqui e que aproveitou do momento, sabe, das celebrações do novenário e também da confraternização, porque o novenário é sempre o momento de se espiritualizar, de reforçar, não sabe, a sua intimidade com Deus, mas ao mesmo tempo é um momento de encontro. Então, as pastorais, os sítios, as comunidades, todas vieram com esse intuito, essa alegria. Eu tenho certeza, estou com a minha consciência muito tranquila de que o pessoal está abastecido. Aquele que quis aproveitar desse momento foi muito, muito bom. Hoje a procissão nos surpreendeu, a quantidade de pessoas, sabe, mas graças a Deus tudo conforme, sem nenhum problema, cada um, a cada momento, tudo acontecendo na hora certa, no momento certo. Então, o grande resultado é a presença das pessoas e a alegria, né, de vestir uma camisa de católico e celebrar a sua fé, não sabe, voltar para a sua comunidade como servo, agora com vontade de servir ao Senhor. E a maior alegria, ainda maior, é porque o nosso bispo, né, consultou a Assembleia, né, depois que nós apresentamos o projeto, como será o projeto, que rosto vai ter a nossa igreja, templo. Então, nós vamos colocar nas redes sociais, diversas opções, e assim a comunidade vai poder, né, acompanhar desde perto, né, o desenrolar da restauração da igreja. Será um trabalho minucioso, mas é uma soma de atividades. Primeiro, o telhado, que já está concluído, agora o forro, que já está sendo começado, e nós vamos começar a fazer a campanha para os 17 aparelhos de ar-condicionados, que vai dar a refrigeração à igreja, né, vai climatizar a igreja. E estamos pensando aí num projeto sobre a iluminação interna, interna e externa da igreja. Então, são pensamentos que vai nascendo, a gente vai colocando para a comunidade e ela vai absorvendo. E queremos deixar ela revestida, né, de uma cor muito bonita. Nós queremos colocar na torre da igreja uma cor bonita, dourada, onde falamos com a arquiteta. E ela está pensando em três opções para a gente ver o que é possível, onde nós podemos colocar a mão. Então, eu acredito que depende muito aqui do povo da rua, da cidade. As comunidades do interior, as comunidades das capelas estão sintonizadas, estão crescentes, assim, sempre em sintonia, em comunhão. Então, nós estamos felizes. Agora, sabe, como o velho Semeão disse, né, quando viu Jesus, né, Senhor, agora deixa teu cérebro partir em paz, porque meus olhos viram salvação. Então, essa alegria, essa fé, essa doação, essas equipes a trabalho, edificando, né, a nossa igreja, edificando a missão que é particular de cada um, isso deixa a gente, assim, com missão cumprida. São muito gratos a todos, muito gratos, né, às pastorais, à sociedade. Acredito que ela vai reagir. E nós, no dia 31 de maio, coroação de Nossa Senhora, vai ser assim a inauguração, nessa nova perspectiva da igreja. Padre, o senhor fica até quando na paróquia da Imaculada Conceição em Araripino? Olha, eu estou concluindo a minha parte, sabe, já faz, já vai, já vou, já são quatro anos aqui presentes, eu tenho a minha filosofia, sim, o que eu pude oferecer, eu semeei, quem quis aproveitar, então acolheu. Quem não quis, depois de quatro anos, cinco anos, não adianta a gente estar forçando a barra. Tá, então, a proposta de Deus, ela é gratuita, ela acontece espontaneamente. Então, eu fiz a minha parte aqui, e sou grato a todos que me acolheram, me apoiaram, quem quis entrar no processo, apenas o meu papel é mostrar o caminho, a direção, eu mostro sempre. Então, sou grato aos que quiseram caminhar comigo, aos que quiseram conviver comigo. Eu tenho um pouco, alguns dias a mais, sabe, talvez espere pela inauguração da igreja, e também eu sou obediente ao meu bispo, ele é quem diz, sabe, mas eu não passarei, né, do final do ano de 2015. É uma questão, assim, sabe, eu quero ir para a missão, sabe, em outro local. A minha missão aqui está cumprida.